Oi, pessoal! Boa tarde! Tudo bom? É estranho eu falar boa tarde, ainda sempre falo bom dia, mas hoje é domingo à tarde, então eu tô com as coisas tranquilas aqui em casa e eu resolvi gravar um vídeo. Na verdade, o que acontece? Eu tava olhando aqui os meus livros e eu achei um livro que eu fiquei pensando será que eu já fiz resenha dele, será que eu não fiz? Mas eu lembro de ter falado dele pra vocês. Depois eu fui, pensei mais um pouco e lembrei que eu não tinha feito resenha dele e eu não sei porquê, porque é um livro ótimo e é Recordações de Ouro Torto, de Plínio Cabral. Pra quem me conhece, sabe que eu compro livros pela capa, pelo título e é claro que eu comprei esse livro por causa do título e da capa também, olha que legal. E esse livro me surpreendeu muito, muito e muito. E vocês vão saber porquê. Antes de começar a resenha, eu queria dar dois recadinhos, tá? O primeiro recado é que tá rolando sorteio aqui no canal, se você ainda não se inscreveu pra participar do sorteio, faz favor de ir lá participar porque os kits são bem legais, tá? Clica aqui no vídeo, que eu vou deixar aqui que eu vejo o sorteio e lá você vai ver as regrinhas pra participar tanto aqui no canal quanto lá na fanpage do Lido Lendo no Facebook. Mas corre porque só tem essa semana pra participar que o sorteio vai ser semana que vem, de 16 de junho de 2013. E outro recado que eu tenho pra dar é que hoje, dia 6... Que dia é hoje, gente? Nunca sei que dia é hoje. Dia 9. Essa Isa sempre atrasada, né? Pra tudo. Hoje, dia 9 de junho, saiu uma reportagem no Correio Brasiliense, que é o jornal aqui de Brasília. Na revista do Correio, saiu uma reportagem bem bacana sobre os vlogs literários que existem aqui em Brasília. Então, tem uma reportagem aqui falando de mim. É da Veves, que é do canal Veves Valadares, que é Verônica. E também do Videl, do Rato dos Letrados. Olha aqui que legal. Videlzinho e seus dentes perfeitos. A matéria ficou bem legal. Nós três estávamos com uma expectativa muito grande pra essa matéria. E nós três estávamos morrendo de vergonha. A minha vergonha ainda não passou, mas eu vou acostumar. Então, eu queria agradecer aí o pessoal do Correio Brasiliense, que fez essa matéria. Mandar um beijão pra Renata Ruski, que foi a repórter que entrevistou a minha, a Veves e o Videl. E dizer que foi bem legal. Obrigadão pela oportunidade da gente poder divulgar o nosso canal. E falar de literatura, que é o que a gente gosta mesmo. Bom, então, vamos deixar de blá 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 e vamos à resenha de recordações de um editor de Plínio Cabral. Bom, Plínio Cabral, olha ele aqui, ó. Ele é formado em jornalismo e em direito. E ele é autor de obras de comunicação, ficção, ensaios de direito, especialmente direito autoral. A lista tem muita coisa bacana publicada. Inclusive, já faturou vários prêmios aí pelo Brasil ou fora. Ele é gaúcho, mas atualmente, já há um bom tempo, ele vive em São Paulo. E escreveu Recordações de Olho Turto. Gente, esse livro eu já disse que eu comprei pelo título. E eu achei que fosse ser alguma história de terror, alguma história mais macabra. Alguma coisa nesse estilo. Mas eu me surpreendi muito, positivamente, porque essa história é muito, muito legal. Brasileiríssima, bem regional, né? Conta causos aqui engraçadíssimos. E eu vou falar um pouquinho da história pra vocês. Recordações de Olho Turto conta a história de Almeirindo, desde seu nascimento até sua morte. Só que Almeirindo não era uma criança muito normal. Na verdade, ele era normal. O que não era normal era o olho dele. Um dos olhos dele era torto. Na verdade, ele tinha uma deficiência em um dos olhos que não deixava ele enxergar direito. Então, ele não fazia as coisas direito por causa desse olho. Então, desde que ele era pequenininho, o pai e a mãe já viram que ele tinha essa deficiência. E sempre tiveram preconceito de Almeirindo. Mesmo porque ele não conseguia fazer as coisas direito por causa dessa deficiência que ele tinha em um dos olhos. Mas o pai acabava com ele. Falava que ele era castigo de Deus. Falava que ele tinha pacto com o Demo. Falava muita coisa. Batia nele. Mas, assim, ele não fazia as coisas erradas porque ele queria. É porque ele não enxergava direito. Então, por causa disso tudo, Almeirindo foi crescendo com esse preconceito dos pais, dos coleguinhas. Na escola, ele teve que sair da escola porque a professora não conseguia ensinar ele a ler nem a escrever por causa do olho. Até que um dia, Almeirindo chegou à conclusão que o olho dele, o olho torto, tinha vida própria. Porque ele pensava na coisa certa, mas aí o olho dominava e fazia ele fazer a coisa errada. Por exemplo, ele pensava em pegar ali o negócio. Na hora que ele ia pegar, ele pegava outra coisa. O pai mandava ele arrancar o mato lá, capinar o mato da roça. Em vez de capinar o mato, ele cortava a horta todinha. Tudo, tudo o que ele ia fazer dava errado por causa do olho torto que ele tinha. Então, ele cresceu com essas humilhações do pai e ele sempre teve muito ódio do pai dele por causa disso. Porque ele sabia que a culpa não era dele, era do olho. E ele falava isso pro pai dele, mas o pai dele não entendia. E Almeirindo foi crescendo, crescendo com esse ódio pelo pai. E ele sempre dizia que um dia ele ainda ia matar o pai dele. Só que, gente, é isso, esse ódio, esse negócio de matar o pai, é escrito de uma forma muito leve. Não é uma coisa pesada não, tá? O livro, ele é muito engraçado, ele é muito divertido. Então, tudo isso é muito divertido de se ler. Até que um dia, o primo dele fica sabendo dessa vontade de Almeirindo matar o pai. E ele fala assim, não, Almeirindo, larga de ser bobo. Vamos matar seu pai não, vamos pregar susto nele. E é aí que a história começa a ficar, simplesmente, hilária, divertidíssima. Porque Almeirindo e o seu primo, eles armam cada plano mirabolante pra dar susto no pai de Almeirindo. Só que, obviamente, os planos são assim, certinhos. Só que quando Almeirindo vai executar o plano, dá tudo errado, porque o olho torto de Almeirindo não deixa ele fazer o plano direito. Então, dá tudo errado, gente, é tudo errado. Mas, assim, de uma forma ou de outra, acaba dando meio certo. Mas é sempre o olho torto de Almeirindo pregando uma peça nele. Eu não quero dar detalhes aqui da história, porque vai perder a graça do livro. Mas, realmente, é muito engraçado. É muito engraçado mesmo. Até que um dia vai crescendo mais, né? O Almeirindo vai começando a se relacionar com as meninas, com as mulheres. Mas, até nisso, o olho torto dele atrapalha. Porque ele olha pra menina bonita, daí ele vai lá, na hora de escolher, ele vai lá e escolhe a feia. Olha, culpa do olho, óbvio. Então, ele tem certeza que o olho dele é um olho maligno, que o olho tem pacto com o Nemo, que o olho dele tem vida própria. E é, realmente, bem engraçado a percepção que o Almeirindo tem do olho. Às vezes, inclusive, ele negocia com o olho. Ele pensa assim, poxa, olho, colabora comigo, por favor, deixa eu fazer a coisa certa. Eu preciso pegar aquele negócio ali, deixa eu pegar. Aí, ele acha que tá tudo armado com o olho pra ele fazer a coisa certa. Quando ele vai lá fazer, o olho manda e faz ele fazer errado. Então, são situações, assim, divertidíssimas que o olho de Almeirindo faz ele fazer. Aí, chega a época de se alistar no exército. O Almeirindo foi se alistar no exército, só que um pouco antes de ele se alistar, aconteceu uma coisa aqui que eu não vou contar pra vocês, mas que é, assim, engraçadíssima, que ele acaba levando um coice na perna e ficou com a perna machucada, com a perna torta. E é claro que ele não consegue se alistar porque ele foi reprovado no exame físico, porque o cara falou pra ele, você tem uma perna torta e o olho idem. Aí, ele, mas o que é que você falou? Eu falei que você tem uma perna torta e o olho idem. Aí, ele, caramba, descobri finalmente que eu tenho um olho. Eu tenho um olho idem. Gente, é muito engraçado, é muito engraçado. Até que os pais de Almeirindo se mudam daquela fazenda e ele decide continuar lá. E ele tenta arrumar emprego, ele consegue arrumar emprego. Então, tem um casamento, né, aí no meio dessa história toda. Mas tudo isso, tudo isso que ele vive, tem uma super influência negativa do olho dele. Então, é um livro muito engraçado. O final é ótimo, ótimo. Tem várias passagens aqui. É um livro hilário. É muito engraçado mesmo. E apesar dele contar uma história de uma pessoa deficiente, que não consegue executar as coisas da forma correta, por causa de sua deficiência, o Plínio Cabral conseguiu deixar essa história muito engraçada. É escrita, assim, é uma escrita leve, tranquila, que flui. O livro é muito fino, ele tem só 223 páginas. Mas é escrito com muito regionalismo, com muita brasilidade, cheia das gírias caipiras, assim, que existem aí pelo nosso Brasil. Então, é um livro, assim, muito, muito, muito engraçado. Eu recomendo muito mesmo. Se você estiver procurando uma leitura bem despretensiosa, que seja pra diversão mesmo, mas escrita de uma forma inteligente e muito gostosa de se ler, é Recordação de Olho Torto. Ó, o livro é baratinho, eu comprei ele por menos de 10 reais, procura a promoção aí que você vai achar. É da editora Novo Século, tem uma capa bem bacana, com todos os elementos aqui que acontecem na história. Tem espingarda, tem dentadura, tem um porquinho, tem uma cobra. Então, tudo isso acontece no livro. Então, essa foi a minha resenha de Recordação de Olho Torto, de Plínio Cabral. Um livro que eu adorei ter lido, me surpreendeu positivamente, porque eu achava que era uma coisa mais macabra, e foi uma leitura deliciosa, divertida. Recordação de Olho Torto, recomendo muito, tá bom? Bom, um beijo pra todo mundo, brigadão por assistir e até o próximo vídeo. Não se esqueça do sorteio, tá? Se você não se inscreveu ainda pra participar do sorteio, faz a inscrição porque o prêmio é massa, tá bom? Bem, gente, tchau, até o próximo vídeo. Brigadão!